Alô, galera! Aqui é o Cláudio, da Growth.let, trazendo as notícias de hoje. Brax, fintech criada por brasileiros no Vale do Silício, já vale 7,4 bilhões de dólares com o novo aporte. Não esqueça de curtir e assinar o canal para receber atualizações de novos vídeos. Brax, Inc. é uma empresa americana de serviços financeiros e tecnologia, com sede em São Francisco, Califórnia. Foi fundada pelos brasileiros Henrique Dubográs e Pedro Franceschi, em 3 de janeiro de 2017. Eles já haviam fundado uma empresa de pagamentos online, Apagar.me, antes de vendê-la para Stone. A fintech, que ajuda startups a conseguir crédito, se tornou um unicórnio, ou seja, uma startup avaliada em 1 bilhão de dólares, em menos de dois anos de operação. A Brax oferece cartões de crédito empresariais e contas de gerenciamento de caixa para empresas de tecnologia. A notícia. Na segunda-feira, dia 26 de abril de 2021, a Brax anunciou outro marco, a captação de um investimento que elevou seu valuation para mais de 7,4 bilhões de dólares. A rodada Série D, de 425 milhões de dólares, foi liderada pelo fundo de investimentos Tiger Global. A Brax também conquistou novos fundos, como TCV, GIC, Bailey Gifford, Madroni Capital Partners, Durable Capital Partners LP, Valiant Capital Management e Base 10. Todos os seus maiores investidores em rodadas anteriores também injetaram novo capital na empresa. Y Combinator Continuity, Ribbit Capital, DST Global, Green Oaks Capital, Lone Pine Capital e IVP. Nossos investidores, anteriores ou novos, acreditam em equipe, modelo de negócios, visão de produto, consumidores e futuro da Brax, afirmou em comunicado Henrique Dubugraz, cofundador da Brax. Essa nova rodada de investimentos dará combustível para o nosso crescimento. Scott Schleifer, sócio da Tiger Global, completa no comunicado que a Brax está construindo o futuro para a próxima geração de negócios. Estamos animados em nos juntar à empresa enquanto ela continua crescendo rapidamente, inovando em produtos oferecidos, expandindo sua base de consumidores e liderando em uma indústria dominada por players tradicionais e com grande participação de mercado. Obrigado pelo seu tempo, aqui foi o Claudio pela Growth.let, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!